Essa é a cachoeira Hatta Uributi, do bairro Tenil da cidade de Hamamatsu. Aqui temos essa placa que fica do lado da cachoeira, onde tem o nome e os dados da cachoeira. A cachoeira chama Hatta Uributi e aqui fala que a primeira cachoeira de cima tem 10 metros de altura e a segunda, que é a mais comprida, tem 20 metros, um total de 30 metros de altura. Tchau! Há uma pequena entrada na beira da estrada e a trilha até a cachoeira é bem conservada, então é fácil de caminhar. E leva apenas cerca de 7 minutos para chegar até a cachoeira. Tá um maior calor, vou aproveitar para dar uma entrada nessa cachoeira. Tchau! 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 Tchau!